Eu não gostava de fígado até descobrir essa receita. Em um recipiente, adicione 600 gramas de fígado, 150 ml de leite e misture bem. Deixe descansar por 30 minutos. Em outro recipiente, adicione 1 colher de chá de orégano, alho, cebola e salsa desidratada, páprica defumada e misture bem. Acrescente 2 colheres de sopa de vinagre, 3 colheres de sopa de molho shoyu, 2 entes de alho picados, sal a gosto, pimenta do reino e agregue. Agora, passe o fígado por uma peneira para retirar o leite. Despeje no recipiente e misture muito bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Em uma panela, adicione um pouco de azeite. Acrescente o fígado e deixe fritar. Depois, acrescente 1 cebola picada, 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho e 1 pimentão verde picado e misture novamente. Tampe e deixe cozinhar por 5 minutos. Depois, adicione 3 colheres de sopa de molho de tomate, 1 xícara de água e misture novamente. Tampe e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Experimente fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita! Um beijo e até a próxima receita!